A Associação Malu de Amor está de sede nova. Com um espaço maior, será possível oferecer um atendimento mais eficaz à demanda, além de permitir a ampliação da faixa etária atendida. Nós mudamos de endereço para atender as novas demandas. Graças a Deus, nós estamos com bastante demanda. Então, o espaço anterior estava pequeno. Então, a gente veio para cá para expandir e atender melhor a todos. Lá, nós atendíamos crianças de 0 a 6 anos. E agora, de 0 a 15 anos. Então, o espaço novo veio para acrescentar e receber mais pessoas. Pietra, de 5 anos, recebe atendimento na associação há cerca de 2 anos. Sua mãe, Andrea, destaca a importância do trabalho realizado para o desenvolvimento da filha, que conta com o suporte de uma equipe multidisciplinar. Nós somos de São João da Boa Vista, mas ficamos sabendo desse serviço aqui de Postos de Caldas e procuramos serviço. E desde que nós chegamos aqui, sempre fomos bem acolhidos. A Pietra adora as terapias, adora os profissionais. Sempre foram muito bem receptivas com ela, comigo, com o pai dela também. Com todos que vêm aqui, a gente sempre vê que a recepção é super calorosa, as crianças adoram. E, além de tudo, as terapias são todas gratuitas, né? E não força nada para a gente pagar nada, entendeu? E a gente está muito satisfeito com o atendimento aqui. A associação é uma ONG sem fins lucrativos, um projeto dedicado para atender as famílias com crianças diagnosticadas com síndrome de Down de forma gratuita, em um espaço muito criativo e inovador. A Associação Malu de Amor surgiu através do sonho de uma mãe, que é a mãe da Malu, a Luciana. Durante a gestação, a Luciana soube que a Malu viria com síndrome de Down. Então, a partir daí, a Luciana começou a pesquisar, buscar um espaço que oferecesse todas as terapias que seriam necessárias para o desenvolvimento da Malu. E aí, quando percebeu que não tinha esse espaço, esse espaço diferenciado, acolhedor, ela e a família colocaram no papel esse sonho, essa vontade desse lugar. E aí foi onde surgiu a Associação Malu de Amor. Nós demos início aos atendimentos no dia 3 de janeiro de 2022, num antigo espaço. Agora, tem 15 dias que nós estamos aqui nesse novo endereço para atender mais pessoas. E aí nós contamos com uma equipe multidisciplinar. Então, a Associação Malu de Amor, ela oferece tudo. As famílias chegam aqui para a gente, em demanda espontânea. E aí é feita uma entrevista social com essas famílias, onde eu oriento os direitos que as crianças têm, as crianças com síndrome de Dow, que é parceria, transporte gratuito, direito de estar na escola como qualquer outra criança. E aí a gente avalia se recebe BPC, que é o benefício de prestação continuada, que também é concedido para elas. E aí a gente faz todo um passo comigo e depois passo para a equipe multidisciplinar, que vai fazer a avaliação dessa criança nas terapias que serão necessárias para a estimulação precoce dela. A instituição atende atualmente 28 famílias de poços de caudas e região. E as matrículas para o ano de 2025 já estão abertas. Atendemos crianças de poços de região de 0 a 15 anos. Então, quem tiver interesse, venha nos procurar. O nosso endereço aqui é na Avenida Santo Antônio, número 200, sala 301. Pode entrar em contato também através do nosso WhatsApp, que é o 359-9197-2000. Entre em contato, venha fazer uma visita, tomar um café e fazer a matrícula. Então, vamos lá.